Antônio Wesley tem 36 anos, há 4 está em uma cadeira de rodas, uma década morando de aluguel. Hoje, a espera terminou. Eu que morava de aluguel há uns 10 anos, pagando aluguel sem poder, já assino a cadeira de rodas sem poder trabalhar, uma casa dessa veio na boa hora, né? Maria Dolores, 45 anos. Nesta terça-feira, ela realizou o sonho da casa própria em Timon. Eu estou feliz demais. Estava duas semanas sem dormir direito, comendo demais, assim, muita emoção, muita felicidade. São histórias de vida que se confundem e que se encontram no residencial Leonel Brizola, um projeto do programa Minha Casa Minha Vida. São 500 unidades habitacionais. A obra começou em 2019. Foram quase 40 milhões de reais investidos. O residencial está muito bonito, perfeito. As casas seguem todos os padrões, inclusive, todas têm acessibilidade, são adaptáveis e está com a sua situação de energia, água totalmente resolvida. E as famílias hoje já podem receber a chave, pedir, fazer a ligação e já mudar. São casas modernas, dois quartos, espaço para abrigar as famílias com comodidade. Um novo bairro nasceu em Timon. Na entrega oficial dos imóveis, todas as famílias beneficiadas. Para a prefeita de Nair Veloso, uma importante vitória. Hoje, com certeza, é mais um sonho realizado de mais 500 famílias na nossa cidade de Timon. Portanto, agradeço a todos os presentes, o governador, o ministro Jader Filho, que está aqui, ao presidente Lula, por retomar esse programa tão importante para as famílias que ainda não têm onde morar. Participaram do evento o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, o ministro das Cidades, Jader Filho, e o governador do Maranhão, Carlos Brandão. Eles conheceram as casas, conversaram com as famílias beneficiadas. Estou muito feliz, quero aqui agradecer de público ao presidente Lula, que tem essa sensibilidade de retomar esse programa. E o nosso governo será, prefeito de Nair, sempre parceiro dessas obras que melhoram a vida das pessoas. A retomada dessas obras é fundamental porque, primeiro, gera emprego e tira muitas dessas famílias que estão aí há vários anos aguardando por este momento. E hoje elas estão recebendo as suas unidades habitacionais. É uma obra de extrema importância, acho que é um dia marcante na cidade de Timon, um dia marcante para o ministro Jader, que tem liderado a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, por determinação do presidente Lula, para a prefeita de Nair e para todos nós que estamos tendo a oportunidade de participar dessa entrega.